Alô você que se liga aqui no YouTube, é um prazer imenso estar ao lado de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades, o Zota, foi o canal campeão. E hoje, pessoal, é dia de nós indicarmos aquela velha obra que vocês tanto amam. Uma obra no qual o nosso protagonista me enganou. Mas como me enganou? Calma, eu vou explicar pra vocês. Uma história no qual o nosso protagonista, ele é uma pessoa que quer estudar, quer fazer de tudo pra estudar, mas os estudos não entram na cabeça dele. Ele vai pra uma escola onde só tem valentões, onde só tem delinquentes, onde os mais fortes sobrevivem. É isso mesmo, uma escola de bullying. Iremos falar de estúdio, grupo ou grupo de estudos, um webtoon sensacional, no qual o nosso protagonista vai enganar todo mundo. Quer saber o que vai acontecer nessa belíssima história? Quer? Então vem comigo que eu te conto agora. Olá pessoal, então hoje nós iremos falar de um webtoon excepcional, um webtoon muito boa, chamado Estúdio Group ou Grupo de Estudos. Na nossa tradução, a história acompanha o nosso herói, o nosso protagonista, começa o centro das atenções da escola, chamado Gamin Yon. Um rapaz que ele estuda bastante, que ele se esforça, gente. Já viu aquela pessoa que se esforça, 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 mas não consegue dar conta de estudar, parece que o estudo não entra na cabeça dele. Esse é o nosso protagonista chamado Gamin Yon. Então o nosso protagonista, ele é muito esforçado, ele tenta se esforçar bastante no estudo. É o tipo, o tipo, o típico, né, de um filho perfeito que toda mãe queria, um esforçado, dedicado, mas a mãe dele já o esnova um bastante. Até que aos 15 anos de idade, a sua mãe apresenta uma estrutura pra ele, que vai ajudar ele nos estudos, e ajuda um pouco ele, que futuramente irá ser professora na escola que o nosso prota, Gamin, irá estudar. Passaram-se dois anos, Gamin já estava com 17 anos de idade, ele vai pra uma escola muito problemática, uma escola pública, no qual, onde só tem valentões, onde ninguém se forma, onde só tem gamister, onde só tem criminosos, onde os alunos estão, estudam lá pra virar criminosos, ou seja, não tem aula, só tem brigas lá. Então o nosso prota vai lá, ele vai estudar, e a tática dele, gente, é se misturar sem que ninguém o veja, ser invisível praticamente nessa escola. Ok, o nosso prota está lá, dedicando ao estudo, até que chega essa antiga estrutura dele, que vai pra dar aula. Gamin logo se afeiçoa, vê que a professora que o tanto ajudaram no passado, e a professora vai lá pra trazer uma nova ideologia pra escola, vai lá pra ajudar os alunos a caminhar, a trilhar o caminho certo. Mas, infelizmente, o plano dessa nossa professora fracassa. Ela vai encontrar um grupo de valentões, vai pedir pra eles parar de fumar o cigarro, os valentões vão agredir ela. Aí que está a situação, gente. Onde é que o nosso protagonista, ele nos enganou, esse autor, esse bandidão, né, fica enganando os leitores, mas que enganação boa, gente. Vou te contar como é que vai ser. O nosso prota, Youngson, todo mundo pensa que aquele nerd fraquinho, rapítico, né, sem nada a oferecer, vê aquela situação em que os alunos valentões estão agredindo a professora. Um deles, um tapa na professora, que eu queria apenas o ajudá-la. Então, olha que ela está no chão, olha que os alunos fazem um círculo em cima dela para agredi-la, o nosso prota vai lá, vai ajudá-la. Nessa hora, gente, minha cabeça ficou assim, olhei assim, ó, falei, não, ele vai apanhar, meu Deus do céu, ele vai apanhar, é agora. É típico daquela história, né, gente? O nerd sempre apanha para depois fazer uma arte marcial, para tentar vingar aqueles alunos. É ou não é? É o que você pensou? Mas não, você está errado. Acontece ao contrário, gente. O autor nos bugou, o autor nos enganou. O que que o nosso prota faz? Ele vai lá, ajuda a professora e chama os valentões para um x1. Eu falei, agora ele vai apanhar. Agora ele vai apanhar, mas não, ele pega os camarada e taque beia. Gente, nessa hora, eu fiquei, porra, que isso, cara? Que coisa? Eu fui pego. Fui tapeado. Fui tapeado, como diz o Bicapal. Fui tapeado, rapaz, mas foi taque. Ele bateu em todo mundo, todo mundo ficou, pô, esse cara que é invisível, achei que era um nerdzinho e tal. Aí vai contar a história do nosso protagonista, gente. O Gaminho, o Gaminho para estudar, o que que ele fez? Não estavam entrando as matérias na sua cabeça, em sua cachola. O que que ele fez? Ele pegou um livro do Bruce Lee, Jet Punidor. Esse livro, ele vai aprender, além de você aprender as artes marciais, vai aprender a fechar o corpo e a mente. Foi isso que ele aprendeu. Então o que que ele fez, gente? Ele tinha um livro do Bruce Lee, ele pegou, ele viu na internet eles treinando, então aquilo foi pegando, então ele treinava sozinho, caladinho, na calada, na maceota, sem ninguém saber. Então o cara é pica pra caralho, o cara é forte pra caralho. Porra! Tudo isso? E nisso vai aparecer, vai aparecer um coleguinha dele chamado Jung Son, um cara também muito esforçado, muito inteligente, ele tá ali pra estudar, ninguém deixa ele estudar, até que um valentão vai agredir ele da turma dos caninos brancos, da turma dos cães brancos, a gangue, olha a gangue, como é que chama? Então o nosso prota vai lá, salva, ele dá um ataque nesse cara, esse cara, ele fez quatro anti-kink box, então foi muito rápido, sabe, estilo Bruce Lee mesmo. Esse cara é foda! Esse cara foi sensacional, foi sensacional essa ataque, não dá nem moral pro cara, tá lá ajudando amigo dele, o cara vem, pá! Gente, que isso! Sensacional, sensacional! E chama esse amigo, junto com a professora dele, pra fazer um grupo de estudos, que ele quer o quê? Estudar pra entrar na faculdade, gente. É isso que ele quer. Ele não tá nem aí, se tem briga, se tem acontecendo alguma coisa ali naquela escola, ele quer estudar, ele quer se dedicar. é isso que ele vai fazer, ele vai mudar a mentalidade dessa escola de marginais com o quê? Com o punho! E o que vai acontecer, gente? Vai aparecer inúmeros universitários pra ele, vai aparecer e ele vai detonar, rapaz. E é interessante ter uma parte lá, que as três horas da manhã ele tá lá treinando, fazendo academia lá no ar, lá treinando, treinando, e nisso o policial fala, ei, muito bom. Aí, ó, três e meia, o gaminho. Ele vai, sai correndo lá, vai lá, toma um banho lá, prepara e desfarte o avanho dele pra perceber que ele está treinando. Gente, que legal, que obra boa, que obra sensacional. Bugou, bugou todo mundo. Né? Pra quem achou que aquele nerdzinho que só veio apanhando e se enganou, essa obra vocês vão adorar, vocês vão amar, gente. Gente, eu cheguei aqui pro nosso vídeo, um beijo no coração de vocês, que vocês serem serão de idiotas, de amanhã à noite. Não deixe de comentar aí embaixo logo o que vocês querem que a gente fale, ok? Então, aqui nos despedimos de vocês e tchau. Obrigado.